Música Se você gosta de produtos artesanais, objetos de decoração, panos de prato decorado, vidros pintados à mão, doces e geleias, brownies, livros, entre vários outros produtos, não pode deixar de conferir amanhã, dia 8, mais uma edição da Feira de Economia Solidária, que acontece mensalmente na FURB, promovido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, o ITCP. O bazar acontece em frente à biblioteca do Campus 1 da FURB, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. Mas em novembro ainda tem mais. Nos dias 28 e 29 de novembro, acontecem as últimas feirinhas de 2017, com produtos especiais para o Natal. Não vai perder, hein?